É como pérola, escondida no mar A tua vida é um tesouro que só Deus sabe cuidar Aqui no mundo, não, não é teu lugar Há uma terra que te espera e Jesus vem te buscar É como pérola, escondida no mar A tua vida é um tesouro que só Deus sabe cuidar Aqui no mundo, não, não é teu lugar Há uma terra que te espera e Jesus vem te buscar É como pérola, escondida no mar A tua vida é um tesouro que só Deus sabe cuidar Aqui no mundo, não, não é teu lugar